A CIDADE NO BRASIL Cigarro por sexo é bom? Cigarro por sexo é primeiro Quem diz isso? Depois do sexo Um cigarrinho é bom demais Depois, né? Depois do sexo, né? É a sobremesa do sexo, é o cigarro Sobremesa do sexo É o calmante, é isso? É o calmante, cachorro, é isso? Tem alguma gozinha? É, minha filha, eu sou estudante Eu estudiei Estudiei até Eu estudiei até a quinta série Não sou um alfabeto de tudo, não O boy aqui sabe de tudo O boy aqui é nojento